O Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do Teu amor e anunciarei a Tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o Teu amor dura para sempre e que a Tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu certo, Davi. Fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes e reunidos os anjos cantam a Tua fidelidade. Não há no céu ninguém como Tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais, não há nenhum igual a Ti. Tu és respeitado na assembleia deles. És temido por todos os que estão ao Teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como Tu. Em todas as coisas, Tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso. Tu acalmas as Tuas ondas furiosas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com a Tua grande força derrotaste os Teus inimigos. O céu é Teu e a terra é Tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso. Como é grande a Tua força. A honestidade e a justiça são as bases do Teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que Te adora com canções e que vive na luz da Tua presença. Por causa de Ti, eles se alegram o dia todo e Te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por Tua bondade nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste Tu, Senhor, o Santo Deus Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, Tu disseste aos Teus servos fiéis. Eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele. O meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão. Os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei. E por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o Iuaufrates. Então ele me dirá, Tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem a minha rei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados. Eu os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste, tu o abandonaste e o rejeitaste, quebraste a aliança que fizeste com teu servo e jogaste a sua coroa no chão, derrubaste as muralhas da sua cidade e arrasaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. 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 Amém.